O que eu desejo para 2015? Eu desejo que todos os adultos sejam mais crianças. Que eles se estressem menos e se divirtam mais, sorriam mais. Que façam guerras apenas de travesseiros. E que briguem só de mentirinha. Eu desejo que eles curtam mais os amigos que as redes sociais. Que enviem mais flores do que mensagens de celular. Que passem horas no trabalho somente se for para encontrar uma ideia que possa salvar o planeta. Em 2015, eu desejo que o amor seja a única epidemia do mundo. E que ele se espalhe por todos os cantos. Em 2015, eu desejo que a cura para a maldade seja finalmente descoberta. E morrer de fome seria só uma expressão até o almoço ficar pronto. E que o ano passe bem mais devagar para dar tempo de todos os meus desejos serem realizados. Em 2015, eu desejo um feliz mundo novo para você. Boa noite e feliz 2015 para todos vocês. Amém por isso? Estendo as minhas cordiais boas-vindas a todos que vieram até aqui. E aqueles amigos especiais e internautas. Eu sei que muitos de vocês estão em hospitais. Alguns amigos da Flórida que nos ouvem nessa noite. Alguns estão até mesmo nas cadeias, se sentindo muito presos. E eu digo a você, feliz 2015, porque a liberdade vem de dentro. Eu queria que nessa noite você pensasse nessa abertura tão delicada que nós encontramos hoje pela manhã na internet. As crianças falando que elas gostam das guerras, mas as guerras de travesseiro. Elas gostariam que todas as brigas dentro do nosso lar fossem briguinhas de brincadeira. E não de verdade. E há como as nossas crianças, inclusive os cônjuges, as famílias gostariam que nós teclássemos menos e tocássemos mais. Se cada dia que eu e você passássemos duas mensagens, nós dessemos dois abraços, nós seríamos pessoas mais felizes. Hoje estávamos comentando de manhã pela... Saí bem cedo para comer a minha pamonha tradicional de todo domingo de manhã. Aqui na feira perto da igreja. E passando pelo festival, estávamos numa fila enorme. E graças a Deus eu sou deficiente física da perna esquerda e eu fico naquela fila que vai rapidinho. Me coloquei na fila do deficiente e a fila foi crescendo. E de repente na nossa frente, chegou a vez de passar no caixa as compras de um senhor. E um senhor chegou com duas Coca-Colas bem grandes e falou assim com os cabelinhos brancos. Alguém me deixa passar na frente? Eu estou atrasado para o almoço. Todo mundo na fila caiu na risada. Porque todos nós estávamos atrasados para o almoço. Aí o senhor que estava na minha frente, teclando o tempo todo no celular, ele disse assim. Se cada um pedir para passar na frente, hoje eu não chego em casa. E aquele senhor com as duas Coca-Colas geladinhas na mão, deu dois passos para trás, bem triste. E ficou de cabeça baixa. E eu atrás daquele homem falei assim, o senhor vai ter remorso. Ele estava com menos itens que o nosso, o senhor podia ter deixado passar na sua frente. Aí chamei o senhor e falei, na minha frente o senhor pode passar. Eu estou sem pressa nenhuma. Eu tenho que pregar a noite na minha igreja, até as sete e meia chegando, eu estando pronta, está tudo bem. E a hora que eu pus ele na minha frente, o homem da frente que estava teclando, falou assim assim também, né? Você vai fazer eu morrer de vergonha. Agora o senhor pode ir na frente, que eu não quero ter um domingo ruim por causa de duas Coca-Colas. E aí ele passou na frente e eu disse, yes, esse ano vai ser bom. Quem sabe na nossa vida, a gente está triste e infeliz, porque está segurando o nosso carrinho, com medo que o outro passe na frente. Achando que porque alguém vai passar duas Coca-Colas na nossa frente, a gente vai perder a alegria do domingo. Eu queria que esse ano fosse um ano assim, como as crianças disseram, para mim e para você. Um feliz ano novo, nós estamos entrando em fevereiro. Amanhã de manhã, não é isso? Estamos já engatando uma primeira, uma segunda e deslanchando o ano novo, que para nós com certeza vai passar muito rápido. Portanto, se planeje para o ano novo, porque a Bíblia diz assim em provérbios. O homem faz os seus planos, porém o eterno os realiza. E como a minha área é o aconselhamento, e vocês que me ouvem a distância e de perto sabem disso, eu vou deixar com vocês hoje à noite alguns conselhos, que se vocês tirarem tempo para colocar em prática, eu tenho certeza que vai dar certo. Amém? Por isso? E vai funcionar, porque conselho, outro dia me disseram assim, que se fosse bom, a gente vendia e não dava. E eu digo para as pessoas, a gente não vende porque vocês não podem pagar. Conselho é tão bom que não tem preço. Seria muito caro se nós vendêssemos. Agora é óbvio que eu não arrisco mandar os meus conselhos para ninguém. Porque eu tenho 1,53m de altura e muito mais falhas do que o meu tamanho. Eu também erro, eu também peco como vocês e, portanto, a fonte da sabedoria dos meus conselhos se encontra na palavra de Deus. Você quer atravessar 2015 feliz? Você não precisa ficar preocupado em comer lentilha no primeiro dia do ano. Dependendo da quantia que você come, você pode sair com mais gases do que felicidade. Você não precisa se preocupar se você não tem roupa branca para o ano novo. Porque roupa branca suja é tão fácil. Use uma roupa colorida e peça a bênção do Senhor. Não são essas crendices que nós, seres humanos, muitas vezes acreditamos, que faz com que o ano novo seja feliz. E existe uma coisa que corre no mundo todo, que as pessoas me falaram nessas férias, no lugar que eu viajei. Que esse ano nós deveríamos fazer novas resoluções. E eu estava orando com Deus sobre isso e coloquei isso na pauta. Para ensinar a todas as pessoas que visitam o meu atendimento sobre resoluções. E eu descobri uma coisa. Baseado nas resoluções que eu fiz do ano passado, que eu acho que de umas 10 eu devo ter alcançado umas 7 com a misericórdia de Deus. Eu descobri que a gente fazer resolução não muda nada. Sabe o que nós precisamos fazer? Mudanças. Amém por isso? Você pode colocar no papel, elaborar alguma coisa. Mas quantos de nós achávamos que íamos em 2014 perder 5 quilos e precisamos comprar mais roupa e maior, porque não perdemos. Quantos queriam engordar 5 quilos e não conseguiram? Quantos tentaram parar de fumar e desistiram quando fumaram o terceiro cigarro? Resolveram dar um passo atrás. E hoje a noite você vai compreender o porquê que ano vai, ano vem e parece que para um grupo de pessoas as coisas continuam sempre as mesmas. Sabe por quê? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Aí o Senhor Jesus dá o ingrediente que é o bom ânimo. E o mundo vai mesmo de mal a pior. Nós é que precisamos fazer sábias escolhas e tomar um rumo onde Deus há de nos abençoar em 2015, para que esse ano seja realmente não um ano de anotações, resoluções e agenda nova, mas um ano de mudanças. E quem pode fazer mudanças para nós? Alguém aqui consegue encontrar nessa noite e me dar de presente num saquinho transparente o átomo da paz? Ninguém pode. Quem é que saindo daqui essa noite garante que a semana que vem e na quarta eu prego de novo, vocês estão convidados, que nós vamos estar aqui na quarta com certeza? Não podemos. Portanto já deu para perceber e não fique com medo que 2015 será um ano de incertezas. Mas aí eu entro com a palavra de Deus e digo para você, Deus é a única coisa certa em 2015. Amém? Sabe por quê? Ele é o único que não nos deixa? Ele é o único que é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, conhece o nosso passado, tem um futuro brilhante para cada um de nós. E aí você pode dizer, que mensagem mais animadora? Será que ela não vê jornal nacional? Já não vejo mais que eu não simpatizo com ele, é muita tragédia. Mas as pessoas me contam que o mundo está indo de mal a pior. Mas eu creio na palavra de Deus e eu digo para você, Romanos me liberta de me preocupar com 2015. Porque Romanos diz assim, todas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive os acidentes de carro, e eu não vou repetir que você já conhece a minha história. Perna esmagada, cadeira de roda, andando para a glória de Deus. Merecia milagre? É óbvio que não. Fiz alguma coisa para acontecer? É óbvio que não. Propósito de Deus e confiança na sua palavra. Hoje as palavras das pessoas estão muito falhas. As pessoas nos prometem coisas que em cinco minutos elas estão ligando, cancelando. E dizendo que não dá mais. Hoje as pessoas prometem para você e não cumprem. E o Brasil tem caído no descrédito, onde as pessoas riem da Dilma, riem da Petrobras, fazem piadinha com os políticos. E eu vou fazer um apelo para vocês hoje à noite. Ore pelo nosso governo, ao invés de rir. O tempo que você conta uma piada, é o tempo que você leva a Deus uma oração. Porque o dono do nosso governo se chama Jesus Cristo. E tudo está nos seus ombros e nas suas mãos. Amém? Ele coordena tudo. Ele sabe o RG da Dilma de Cor. Ele mantém o mundo em suas mãos. E nada, nada neste mundo acontece sem o consentimento do nosso poderoso Deus. 2015 vem aí. E eu queria tanto que você colocasse em prática, com dedicação, alguns poucos itens que eu quero deixar com vocês esta noite. O primeiro item, eu queria muito que você sonhasse com Deus e se planejasse. Coisa pior do mundo, até para vocês que trabalham com empresa, é nós queremos sucesso na vida sem planejamento. Nada nessa vida acontece por acaso. Tudo, em tudo, existe um propósito debaixo do céu. Com a minha vida, com a sua, com a vida dos que erram, dos que acham que não erram. Deus, Ele mantém o controle profundo em suas mãos. E o céu é um lugar de ordem. Por ser um lugar de ordem, Deus levantou limites. E eu sugiro aos que me ouvem nesta noite, comprem o livro Limites e vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha. Nós precisamos estabelecer limites para as pessoas, limites para os filhos, limites até para nós mesmos. Porque o nosso Deus de amor é um Deus de limites. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas confiando tanto em Deus, mas indo contra a estratégia divina que é a ordem e o planejamento. Eu quero perguntar se você sabe o que você vai fazer em abril. Se você tem planos já para o seu carnaval, e aí fica a sugestão, Guaciara tem as vagas abertas ainda, ainda temos alguns lugares, e se planeje. Não vai adiantar no dia que Guaciara sair com os ônibus daqui, em direção àquele lugar maravilhoso, você olhar para o ônibus passando e dizer assim, queria tanto ir para Guaciara. Até que com uma música de fundo fica uma coisa emotiva e bonita, mas querer ir para Guaciara não te leva para Guaciara. O que te leva é você planejar, fazer suas contas, separar um dinheirinho, avisar as pessoas da família que você vai, e Deus abençoe e as coisas acontecem. Pode perceber a diferença entre as pessoas muito bem sucedidas e aqueles que se acham mal sucedidos? Muitas vezes é um detalhe na vida deles, é falta de planejamento. Eles se levantam de manhã sem uma agenda, eles não sabem o que vão comer no almoço, e eles dizem assim, eu vivo, Rosana, conforme Deus vai empurrando. Faz essa cara aqui assim, dá para mim. Eu digo assim, puxa, olha até que Deus fez você ir longe. Imagina onde você iria se Deus não te empurrasse, você segurasse na mão dEle e vocês caminhassem juntos num planejamento. Queria deixar no teu coração, você que me ouve à distância, e você que veio ouvir o poder de Deus nesta noite, através de pecadores como nós, dizer que você pode sonhar com Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha tido muito dos seus sonhos frustrados. E quem fala para vocês nesta noite, que sou eu a pessoa, eu posso dizer para vocês que eu sou de carteirinha de um clube também de sonhos frustrados. Eu tenho um pacotinho lá em casa, que eu mostro nas palestras de coaching que eu faço por aí. Quais são os sonhos frustrados que eu, como Rosana, ser humano, tive? E qual foi o processo de Deus para usar o meu fracasso para um lindo sucesso, para a glória dEle? Você sabia que o teu fracasso pode se tornar sucesso nas mãos de Deus? O dia que você confiar de que esse Deus trabalha na sua vida e se planejar, ninguém segura mais você. O porquê que as pessoas chegam tão endividadas no final do ano e estão sem dinheiro e empolgadas com o tal do Natal, que elas acham que é compra, elas ainda usam o único crédito que elas têm, que se chama um cartão de crédito. E em janeiro elas estão desesperadas, porque janeiro vem a escola dos nossos filhos, janeiro vem o IPVA do carro para a gente pagar, e o governo coloca tudo em janeiro para dizer assim, acorda, as luzes do Natal se apagaram para você. E eu quero dizer para você, as luzes do Natal não se apagaram. Nós é que não soubemos economizar luz, nós é que saímos por aí sem planejamento algum, fazendo coisas de um minuto para o outro. Sonhe para 2015, planeje, escreva num papel, desenhe o teu sonho. Existe um exercício que o meu professor de coaching ensinou muito lindo. A gente desenha o sonho, põe o pé em cima, pula em cima do sonho, ouve uma linda música e pede para Deus realizar o sonho. Aí você esquece aquele papel na gaveta e espera. Porque se o seu sonho não acontecer, o sonho de Deus, como diz o Robson Fonseca na sua música, é muito maior. Hoje à tarde eu vinha de um baby shower, onde a grávida pediu para deixar uma mensagem de Deus para ela, e eu vinha ouvindo essa música no carro do Robson. O sonho de Deus é muito maior. Ele diz na música que nós só queremos aquilo que cabe em nossas mãos. E Deus quer dar algo muito maior. Mas nós nos apegamos tanto aos sonhos não realizados, que esquecemos de sonhar. Não fazemos planos nem para o céu. E o céu está tão perto de nós, que vocês não podem imaginar o quão perto está a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Com Deus, você pode sonhar novamente. Os contos de fadas dizem que as fadas saem voando, realizando sonhos para as crianças. E nós sabemos que os contos de fadas são feitos por pessoas que têm uma imaginação muito fértil. Mas eles contam apenas uma parte da história. E depois que o Felizes para sempre acontece, ninguém grava na vida das pessoas que escreveram os sonhos de fadas o que aconteceu com a Branca de Neve quando os anões levaram ela para a caverna. Pode ter passado fome, pode ser que o príncipe não tenha voltado. E se voltou e deu o beijo na testa quando ela acordou, pode ser que dois anos depois ele descobriu que Branca de Neve tinha mau hálito. E então ele resolveu ir embora. Quem sabe com uma morena de neve. A vida não é um conto de fada, porque conto de fada não existe. A vida não é de sorte ou azar. Ganha quem tiver mais sorte, porque sorte não existe, azar também não. A Bíblia diz que existe a bênção de Deus sobre o homem. E a Bíblia diz, eu te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele ainda dá uma dica para a gente. Eu te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Quais são as escolhas que você tem feito na tua vida que tem levado você para um deserto tão seco que nesse deserto você tem orado e culpado a Deus? Quais são as escolhas que você tem tomado em relação aos seus filhos que você tem culpado à Rede Globo, à televisão e à internet? Quais são as escolhas que você tem usado na sua vida que você tem culpado o seu cônjuge ou até mesmo a igreja? Você compreende que a nossa felicidade é feita de escolhas muito pequenas, mas que precisam ser escolhas muito acertadas. E se elas não passarem pelo crivo da palavra de Deus, nós temos uma enorme tendência de todos os sonhos se tornarem verdadeiros pesadelos para nós. Joel 2, 25 diz, E restituí-vos-ei os anos que foram comidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. É interessante que com Israel aconteceu o que acontece muitas vezes comigo, com você, com pessoas que nos ouvem à distância. Eles foram atacados por pragas. Era resultado da sua própria infidelidade a Deus e muitas vezes de um pouco de incredulidade. Mas Deus, mesmo assim, na infinidade dEle, na fidelidade que não muda, havia prometido que restituiria todos os anos que o gafanhoto, migrador, que o destruidor e o cortador havia comido do povo. Você não quer pegar esse verso para você? Colar no top da tua agenda 2015 e viver com isso gravado no teu coração? Para aqueles que vivem em melancolia, se arrastando pelo passado. Tem um grupo de pessoas que eles não andam, eles se arrastam por causa do passado. Eles estão constantemente pesados porque acham que a vida ou os outros levaram a felicidade deles ou algumas coisas que lhes eram direito. Eu quero dizer para você, ninguém leva nada que é nosso. Amém por isso? Ninguém. Deus, quando nos dá uma coisa, é nosso. E se por acaso, até temporariamente, você perdeu algo que era muito importante, confie nisso aqui. Deus é o Deus da restituição. Eu não sei como é que foi 2014, mas se nem a Petrobras conseguiu anunciar de madrugada o tanto que eles perderam, estão lá enrolando a gente até agora, imagina na nossa vida se nós fôssemos fazer um balanço de tudo que nós perdemos, materialmente, emocionalmente, fisicamente, em 2014. Para onde iríamos, em que direção nesse culto hoje à noite? Por isso, como no tempo de Israel, o Senhor repreendeu a murmuração, eu lhe sugiro você reclamar menos neste ano e agradecer mais pela restituição de Deus, que no tempo dEle, da forma dEle está a caminho. Amém por isso? É interessante que o Senhor quer nos restituir nas pequenas coisas, mas nós nos achamos tão sabichões que nós saímos por aí fazendo cálculos e planos e temos assim um monte de dívida, muitas vezes, para pagar em 2014, mas queremos fazer os cálculos sozinhos. Eu sugiro que você à noite sente com Deus, com sua Bíblia aberta, e peça que Deus pague as suas contas, porque Ele terá prazer em fazer isso para você. Amém? Queria que você pedisse a restituição de tudo aquilo que você sofreu em 2014, crendo que o que Deus tem para nós, nem sempre é aquilo que nós sonhamos, mas nem por isso nós vamos deixar de sonhar. Sabe como é que a gente sonha com Deus? Deus, a gente desenha o sonho, planeja e apresenta para Ele de noite em oração. E aí, como diz provérbios, que a Bíblia não mente, o eterno realiza. Amém? E quando o eterno realiza, é tão interessante que Deus recicla os sonhos da gente. A gente pede para trabalhar numa empresa, a gente pede para ser farmacêutica, trabalhar num laboratório químico. Aí acontece um acidente na vida da gente, como foi na minha, para mudar todo o curso daquela vontade. E você descobre que você não nasceu para trabalhar em farmácia, coisa nenhuma. Deus estava te chamando para um ministério. Deus aproveita do fracasso da nossa vida, que muitas vezes é também por escolhas que nós fazemos, e vai transformando cada maldição em uma grande bênção, se eu e você confiarmos em sua palavra. Queria muito que a segunda dica a deixar com você, para que 2015 seja um ano de felicidade, um ano pleno, um ano mais animado do que foi 2014. Mesmo com muita tragédia em volta, você pode pedir ao Espírito Santo que faça uma bolha sobre sua vida. Porque se nós olharmos as circunstâncias, nós caímos. Hoje é tempo de olhar a palavra de Deus. É tempo de ouvir dos milagres, é tempo de esperar no Senhor, é tempo de obedecer a sua palavra, e como diz o sermão de hoje, ter fé. Porque naquela noite que Pedro estava pescando, vocês não lembram porque não estavam lá, mas vocês podem ver isso na Bíblia. Pedro pescava, pescava, e já estava dando hora avançada, e ele tinha conta para pagar, ele tinha aluguel, ele tinha gente para ajudar em bolsa de estudo, Pedro tinha muita coisa para fazer, porque senão ele não estaria pescando. Pedro era um trabalhador, era um pescador, e de repente, exausto e cansado, ele puxava a rede, a rede vinha vazia. Aí ele fazia uma oração, e parece que a oração não passava do teto. Como muitas vezes eu e você dizemos com as nossas orações, que nós achamos que não são atendidas. Quer te dar um parênteses aqui? Não existe oração não atendida. O Senhor tem três formas de responder. Ou ele diz sim imediatamente, a gente pula dessa altura, querendo passar na cara dos outros o milagre da gente, dizer Deus existe. Ou ele diz não, e às vezes ficamos contrariados, porque desde pequenininho, nós não sabemos ouvir não. Por isso aqui fica um recado aos pais, treine os filhos de vocês dizendo não, senão a vida vai ensiná-los quando eles forem grandes, e será muito duro para eles. Mas o Senhor às vezes diz não para o nosso bem. E quando tudo está quieto, o Senhor está dizendo espere um pouco. Pedro orava, chamava o nome de Jesus, e parece que nada mudava naquele barco, ele precisava pescar aqueles peixes. Ele estava ali para isso, Ele sabia pescar, Ele era um homem preparado para aquilo. Quando de repente Jesus bem tranquilo, gente eu amo Jesus. Jesus não é estabanado, não chega na festa derrubando o copo de suco no chão, não chega atrasado, Ele é educado, Ele é fino, Ele tem uma voz suave. Às vezes Ele espera a gente dar o piti, né? Deus não existe, Deus me abandonou. Para com essa conversa em 2015. Olha para as estrelas do céu, e saiba que Deus existe. Como disse o pastor que pregou aqui, tem mais estrela no céu do que areia. Isso é lindo saber que o Senhor cuida das estrelas, e eu e você somos mais importantes que as estrelas para Ele. Pedro parou com o piti dele, e quando ele parou de chorar, Jesus aparece. Ei Pedro, não pescou nada? Não Senhor, eu já estou aqui tem horas. Senhor, eu estou quase desistindo. Essa frase aqui a gente fala, sabe para quê? Para ameaçar Deus, menino. A gente acha que Deus é igual gente, que se a gente ameaçar, Ele vai se mexer para algum lado. Então eu vou falar que eu vou me matar, eu vou falar que eu vou desistir. Não faz isso com Deus. Levanta a mão para cima, e olha no olho dele, como Pedro fez. Espera, para ver o que Ele vai dizer a respeito da tua causa. Talvez eu esteja falando para a gente, que está esperando dez anos, quando tua rede encher, vai ser restituição de mais de dez. Amém? Num Deus, vale a pena esperar. E Jesus disse para Pedro, Pedro, faz o seguinte, eu vou te dar uma dica, meu irmão. Joga a rede do outro lado. E gente, a gente não vê um relato bíblico de uma dúvida sequer de Pedro. Pedro simplesmente pegou a rede daqui e jogou para lá. E Pedro abriu uma peixaria, amém? Coisa mais bonita, Pedro não aguentava carregar a rede. Eram muitos peixes. Eu queria te dizer que o dono do mar sabe onde estão os peixes, não eu e você. Nós não entendemos nada de mar. O dono do mundo sabe onde está o dinheiro meu e seu para pagar nossas contas. Nós achamos que é do nosso trabalho. Mas que 2015 cai a ficha em nossa mente de que tudo que nós temos vem do Senhor e não de nós. Senão nós produziríamos coisas boas todos os dias. Uma coisinha assim, ó, pequenininha que a gente produz de bom já não é tão boa. Mas com Deus as coisas podem ser tão melhores que nós economizaríamos mais tempo em 2015. Menos tempo murmurando e mais tempo trabalhando. Menos tempo criticando os outros e mais tempo dando sugestões para a mudança na vida das pessoas. Menos tempo dizendo que nós não temos dinheiro para nada, que a vida não progride, que nossas empresas estão fechando, que a crise econômica vai acabar com o país enquanto nós poderíamos simplesmente ousar pela fé jogar a rede do outro lado. Jesus pediu para ele jogar do outro lado para testar a obediência de Pedro. Mas Pedro sabia que o único que podia tirá-lo daquela situação era Jesus Cristo. Talvez esse ano eu e você precisemos aprender a jogar a rede do outro lado. Fazer mudanças pela fé que nunca ousamos fazer em nossa vida. Talvez você precise mudar de emprego porque se aí você está reclamando tem cinco anos, não está bom para você, mas você tem medo. Medo de ousar fazer alguma coisa maior. Faça alguma coisa maior para o reino de Deus e as coisas vão dar certo. Quando eu e você olhamos para nós e a nossa pequenez e a nossa incapacidade, nós vamos ter medo mesmo. O mar está cheio de peixes, mas eu e você não sabemos onde ele está. Nós precisamos seguir a ordem do mestre. Dizer, Senhor, aonde devo jogar minha rede em 2015? Aonde é que tem um trabalho melhor para mim? Aonde eu vou ser mais útil? Senhor, me deixa sair deste mar com a minha rede cheia de peixes. E agora eu pergunto para você, se o Senhor enrechei a sua rede em 2015, para onde é que você vai, hein? Você vai logo para a televisão, você vai logo para os seus amigos, você vai logo para os seus parentes para dizer assim, eu tenho mais peixe que você? Ou você vai mostrar para as pessoas o caminho onde encontrar o dono do mar? O dono do mar é o que faz a diferença, Andrei, na minha vida, na sua e na sua esposa? É o dono do mar que cuida, é o dono do mar que diz, faça isso ou faça aquilo outro, é o dono do mundo. Jesus sabia onde estavam os peixes, Pedro não. Porque Pedro tinha, como eu e você, visão limitada. Nós olhamos hoje para o mar e vemos uma visão muito limitada das coisas. Por isso precisamos do óleo do Espírito Santo todos os dias, para enxergar as pessoas como Deus gostaria que nós enxergássemos. Não como realmente elas são, porque nós somos tão pequenos e tão pecadores, precisamos sermos mais íntimos e amigos do dono do mundo. E aprender a obedecer e ter fé. Terceira dica que eu queria deixar com vocês nesta noite, rapidamente, é que nós não olhássemos para trás em 2014. Exceto para colocar na nossa agenda a lembrança das bênçãos recebidas. E como diz a minha querida amiga Ellen White, antes de falecer, ela escreve que se nós olhássemos como Deus guiou até aqui o seu povo, não teria razão para estarmos tão tremendo com o medo do futuro. Olhar para trás, não para pegar as coisas que deixamos lá, mas para recordar as bênçãos. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando a Bíblia pede, ela não pede, ela ordena. O Senhor sabe que o dia que nós olhamos para trás, o pescoço se quebra. E eu falei isso num sermão há uns dias atrás, na Flórida, e os que assistiram aqui vão ouvir a mesma aplicação. Eu deixo aqui o exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló gostava muito de Sodoma. Lá estava a academia, que ela frequentava já há anos. Lá morava o seu melhor cabeleireiro. Cabeleireiro bom, Mônica, era em Sodoma. É o que tinha o produto do caviar, que a gente faz a escova do cabelo. Caríssimo. Sodoma era cheio de lugares fantásticos, casas de suco, shoppings incríveis, e a vida acontecia, como a gente diz, em Sodoma. Mulher de Ló era muito apegada àquele lugar. De repente, Deus diz, sai, pega a tua família, e a ordem de Deus, como Deus é detalhista, por isso que eu sou apaixonada por esse Deus, porque mulher gosta de detalhe, e ele é detalhista. E ele disse assim, olha, você vai tirar a tua família daqui, só dá um recadinho para eles, não olhem para trás. saíram correndo, desesperados, porque quem quer morrer? Avisou que vai ter uma morte ali, a gente já sai correndo para o outro lado. Mas o detalhe é que não podia só correr, devia não olhar para trás, era a ordem de Deus, porque Deus pedia que eles abandonassem o amor ao que estava lá atrás. É interessante que a mulher de Ló deve ter esquecido a chapinha do cabelo, ou o produto que cacheia o cabelo dela quando não dá tempo de ir no cabeleireiro. E ela só fez isso aqui, e ela virou uma estátua de sal. Aquilo ali não foi um castigo imediato, porque ela fez isso aqui. Na verdade, o coração dela estava lá atrás. Há muito tempo, o coração da mulher de Ló já estava sendo preparado para nunca deixar Sodoma. Sodoma representava o pecado, e ela não estava pronta para abandonar. Ela não queria pagar o preço para ter a vida que tinha lá na frente. E eu pergunto para você hoje, está você disposto a pagar o preço nessa terra para ter a eternidade? Eu lhe digo, em nome de Jesus, vale a pena. Amém por isso? Não olhe para trás. Eu fico pensando na história de José. Quem aqui já assistiu o filme de José, que você pega na locadora ou pega na internet? Coisa bonita, gente, a hora que José está sendo carregado pela carruagem, vocês viram que lá no filme eles colocaram uma coleira em José. Chegou um momento que José olhava tanto para trás, com saudades e desespero da família, porque, na verdade, ele não estava achando ruim porque saía da casa do pai. O que doía no coração de José era a traição dos irmãos. Ele não estava acreditando. Sabe aquele problema que vem na tua vida? Você fala assim, meu Deus, Rosane, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Aquele primeiro dia que tua filha foi para o hospital, quase morreu. Você ligou para mim dizendo, Rosane, não parece que é real. Parece que eu estou tendo um pesadelo. Existem coisas na nossa vida que a gente põe a mão na cabeça e diz, eu não estou acreditando que está acontecendo comigo. Foi isso que aconteceu com José. Só que sabe o que aconteceu? Quanto mais ele olhava para trás, mais a coleira apertava e chegou um momento que ele teve que tomar uma decisão. Para preservar o seu pescoço, ele foi obrigado a olhar para frente. Talvez eu e você precisássemos de algumas coleiras para parar de olhar para o nosso passado e com coisas que nós precisamos deixar para trás. Abandone tudo o que foi, peça a Deus uma vida nova para 2015. Eu e a Karine falávamos há pouco ali no quartinho pastoral sobre graça. Graça é para a gente como eu e você que não merece, mas que precisa encarecidamente de um favor de Deus. Você sabia que a coisa que Deus mais gosta de fazer para a gente é derramar graça sobre nossa vida? Se eu falo para alguém que se sente na internet que foi longe demais, tem graça em abundância na bolsa de Jesus Cristo para você. Essa noite tem graça o suficiente para mudar a nossa vida, não só para 2015, 16, 17, 18 e venham logo à volta de Jesus Cristo que não tenham mais anos para nós. É interessante que quando José olhou para a frente é que a vida dele mudou. Você não vê relato nenhum na Bíblia que José mandou carta para o pai ou que José ficou mandando espionar os irmãos. José, ele colocou o foco onde ele estava. E José sabia que Deus quer nos fazer florescer onde estamos plantados. E aqui fica uma mensagem para você que vive nos Estados Unidos, para minha amiga que me ouve essa noite na Itália, na Inglaterra, aonde você está, floresça em nome de Jesus. Amém? Pare com essa mania se eu estivesse lá em Brasília. Ah, Rosana, os tempos eram outros. Nossa, quando eu morei no interior, irmã Rosa, naquilo que era vida. A gente comia mandioca da terra. Ah, tem mandioca da terra aqui na feira. Vai lá domingo de manhã. Tem mandioca. E hoje ela estava branca, bonita. Não precisa nem de panela de pressão. A minha eu cozinhei em dez minutos em água fervente com um pouquinho de sal. Aí joguei um molho de tomate em cima. Que jantar maravilhoso. Às vezes eu e você queremos fazer do passado um grande presente que não existe mais. Aproveite o futuro lindo que Deus tem para você e floresce no chão que Deus te plantou. Deus se responsabiliza por todas as mudanças da minha vida e da sua. Prova é que eu estou morando aqui hoje e pregando em Curitiba. Hoje à tarde eu lembrava que eu não sabia o que era Curitiba no mapa quando eu morava na Flórida. E quando Deus me chamou através do convite de vocês para vir, eu fiquei pensando por que Curitiba? E eu ainda vou perguntar para Deus o dia que Ele voltar, a gente tomando um chá debaixo da árvore da vida, eu vou perguntar por que Curitiba? Daquele mapa enorme do Brasil, por que Curitiba? E isso alegra o meu coração porque eu sei que o meu Deus que eu sirvo, pecadora como sou, é o Deus que move a minha vida e a sua. E Ele sabe muito bem onde nos colocar porque Ele tem os seus segredos conosco guardados no seu coração. Você está achando que você está sofrendo uma humilhação nessa empresa? Tem cinco anos que você não consegue arrumar outro emprego? Começa a agradecer pelo mesmo porque Deus pode mover você na hora dEle, no tempo dEle. Não olhe para trás. Pare de lembrar tanto o passado todos os anos você choveram nesse molhado, menina. Será que não deu para perceber que tua vida não anda por causa disso? Todo ano é a mesma história. A gente senta no Natal na mesa para lembrar a briga que aconteceu lá em 2000 e sei lá quanto. Em 1900 e bolinha, nós não podemos viver do passado. Quem vive do passado é museu. E o museu, ele fica com as peças lá sendo tiradas o pó. É interessante que quando nós não olharmos para trás, Deus mesmo nos impulsionará para frente. E a última coisa nessa manhã que eu quero deixar que é poderosa com vocês, que é um dos temas preferidos das minhas pregações, é quando a Bíblia diz, não temas. Nós precisamos aprender confiar mais em Deus e menos nas pessoas. Precisamos aprender confiar mais em Deus e no plano que Ele tem estabelecido para nós. Isso não significa destino, amigos. Isso significa plano. Deus tem algo para a sua vida. E se você souber fazer as escolhas certas, Ele vai estar com você. E a orientação dEle em vários versos bíblicos é não temas. Não temas, eu serei contigo. Não temas, eu sou o seu Deus. Não temas, eu tenho provisões o suficiente para você e para a sua família. Descubra nesse ano de 2015 quem é Deus passando tempo com Ele. Poucos de vocês me conhecem, talvez, tanto na intimidade. Mas alguns amigos mais chegados, se a gente desse o microfone para eles, eles saberiam dizer a minha cor predileta, qual é o prato preferido meu ou até mesmo a minha sobremesa mais gostosa. Mas sabe por quê? Porque de vez em quando eu recebo um convite para comer na casa deles. E a gente vai ficando amigo e a gente sai para uma casa de chá, a gente sai para passear em um shopping juntos de vez em quando, quando sobra tempo. Mas nós convivemos com as pessoas para descobrir quem elas são. Por isso é muito fácil quando você faça pelo meu filho e diz assim, o Christopher gosta de casquinha de sorvete. Ele prefere a casquinha do que o sorvete. Você sabe disso. Quantas vezes você não mandou para o meu filho caixinhas de casquinha de sorvete? Quando que nessa igreja, com 3 mil membros, alguém poderia adivinhar que uma das coisas que o meu filho mais gosta é a casquinha do sorvete. Ele acha gostosa, saborosa e crocante. Aquela mesma insonsa, mesmo sem açúcar. Ele se identifica com aquele sabor. Meu amigo sabe, sabe por quê? Porque quando eu cheguei aqui, nós almoçamos, eu acho que mais de 20 vezes, na casa da Mônica e da Sueli, junto com ele. Então, ele detectou de longe o que o Christopher gostava. Para saber o que alguém gosta, a gente não pode ficar à distância. A gente tem que se envolver. Ir na casa. Comer junto. Para saber mais intimidade ainda, passa uma semana, mora lá que você vai descobrir tudo sobre a pessoa. Com Deus também é assim. Você quer saber quem é Deus? Passa tempo com Ele. Mas eu não estou falando, a gente vir na igreja no sábado de manhã, por isso que muitas vezes nossa vida é tão fadada ao fracasso, a gente quer ficar de pé, e dizer que a gente é cristão com dois cultos por semana. Vou te dizer, isso é muito bom, mas a gente não dá conta. A gente passa mais tempo em frente à televisão do que comendo com os filhos da gente. A gente passa mais tempo teclando do que abraçando e conversando. E com Deus também é assim. É precioso tirarmos tempo para comer com Deus. Para tomar café da manhã com Ele. Para levantar de manhã um pouquinho mais cedo, para perguntar qual é o programa para o dia. E quando Deus diz para o povo de Israel e para mim e para você, não temas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí eu coloco no meu coração, que eu quero te dar de presente isso. Escreve bem grande numa cartolina e coloca no espelho do banheiro o que eu vou dizer para você, que está em Êxodo 14, versículo 14. Lá diz assim, O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Mulheres, venham aqui bem de pertinho. Para a gente isso é muito difícil. Para nós mulheres que gostamos muito de falar, é difícil calar. Mas o Senhor está dando uma orientação sábia para 2015. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus falou isso, sabe para quem, amigos? Para o povo, quando saía do Egito, na história de Moisés. E nessa noite eu quero finalizar lembrando com você uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é o Êxodos. Moisés havia sido levantado por Deus para livrar o povo do Egito. Como é que um homem, fraco daquele, errante como eu e você, poderia fazer uma missão tão brilhante? Por aí você pode se animar com 2015, porque Deus quer escolher pessoas pequenas e fracas para que Ele possa encher com Sua glória. Gente muito grande, que se acha muito, não pode ser usado porque já tem a própria capacidade. Mas, ah, quando você descobre que Deus pode encher você como um vaso de ouro para Sua glória, é interessante que o Senhor sai fazendo maravilhas e abrindo o mar todos os dias para a nossa vida. O Senhor queria mostrar para o povo de Israel que a salvação, eles tinham armamentos, eles estavam prontos para a batalha, mas o Senhor olhou para eles e disse, vocês vão ficar quietos, o papel de vocês é apenas marchar. Fiquem em silêncio marchando, o resto é comigo. Gente, que desespero que dá quando a gente sabe que alguém não dirige bem e a pessoa dá carona para a gente. E essa pessoa diz assim, põe o cinto, fica tranquilo, eu já bati o carro quatro vezes, mas Deus vai ajudar a gente a chegar, a pessoa fala para você. E ali é o momento que você começa a jejuar, porque você sabe que precisa para este tipo de casta, somente jejum e oração. E aí você começa a suar frio. Nós quando estamos nas mãos de Deus, quando Deus diz, deixa comigo, sabe o que a gente tem que fazer com os problemas da nossa vida? Sair de cena, ficar de pano de fundo, na arquibancada de Deus, para ver o que Deus vai fazer por nós. Porque o povo de Israel não aguentava mais ser escravos. Eles estavam sendo escravos há muitos anos, e aquele povo de faraó, da elite, passava por eles e dizia assim, o Deus deles abandonou eles, eles falavam pelas costas. Deus não havia abandonado o seu povo, Deus nunca nos abandona, mas o Senhor espera até que as nossas petições se amadureçam, diz Isaías. O Senhor tem paciência para que os propósitos se cumpram, e para que, como diz Ellen White, arranque a escória. Você sabe o que é a escória? Escória é um teretete que a gente tem na nossa vida, que Deus precisa tirar para Ele voltar. A gente não pode continuar desse jeito. O Senhor pede para a gente amar o nosso próximo, a gente acha que a gente é melhor que os outros. quer ver uma desgraça para uma vida de oração, é uma pessoa que não tem estima. Mas quer ver uma desgraça para uma vida de um crente, é uma pessoa que acha que é melhor que o outro. O Senhor não quer que a gente tenha baixa estima, mas o Senhor não quer que a gente pense que a gente é Deus. E quando Deus deu Moisés para o povo, Moisés chegou e deu as coordenadas. O Senhor vai enviar algumas pragas aqui, Ele falou. E o coração de faraó vai se amolecer. E alguns duvidaram, outros deram risada, mas graças a Deus, que gente rindo ou chorando, a promessa de Deus na minha vida e na sua, há de se cumprir. Amém? Porque a promessa de Deus é a promessa de Deus. O que Ele prometeu não é igual ao ser humano. Mudo de ideia, agora não dá, estou atrasado, não deu, meu marido não deixou, não tive dinheiro. E aí vai o número de desculpas. O Senhor não dá desculpas para o que Ele promete. O que Ele promete, no tempo determinado, será cumprido. E o povo começou a fazer as malas. Mas faraó não cedia. Veio a primeira praga, a segunda, vocês conhecem a história linda. Mas a última praga seria a praga de morte. O faraó havia endurecido o seu coração. E quando a gente fala de faraó, a gente tem raiva desse faraó, né? Dá vontade de dar uns tapas no bumbum de faraó e dizer assim, você é um tonto. Como é que você não viu que era Deus falando com você? E aqui fica uma dica para a minha vida e para a sua vida de oração. Se nós, em 2015, não passarmos tempo a sós com Deus, e nos munimos de fé, sem temor, confiando em Deus, nós ficaremos tão ceguinhos e duros quanto faraó. Endurecemos o nosso coração para os próprios familiares. Endurecemos o coração dizendo que um merece perdão e o outro não. Endurecemos o coração quando nos pedem ajuda financeira e nós achamos que os outros são folgados. Endurecemos o nosso coração quando alguém nos pede para fazer algo na igreja e a gente diz, não tenho talento, não posso, não consigo. Faraó foi devagar endurecendo o coração e realmente endureceu. Mas eu e você, muitas vezes, somos muito parecidinhos com o nosso querido ex-irmão de fé, o querido faraó. Às vezes estamos mais para faraó do que para Moisés. Perseguimos os outros com a nossa fé. Julgamos a atitude das pessoas por aquilo que vemos do lado de fora. É interessante que quando Moisés começou a mover o povo em direção ao mar, porque a última praga viria e faraó perderia o seu filho, o seu único filho. Mas era a ordem de Deus e iria acontecer. O sangue deveria ser passado no umbral da porta. E o povo de Deus foi lá, passou todo o sangue. E no dia da libertação do povo de Deus, foi a coisa mais linda, quando eles, numa multidão de mais de dois milhões de pessoas, saíram em direção aonde Deus mandaria. Alguns, os analíticos ficaram para trás, e os dominantes perguntando, onde está o mapa? Moisés já deu alguma direção? E as mulheres respondiam, não, ele disse que é para ir por ali. Mas ali é o mar, talvez ele esteja um pouco envelhecido. Nós vamos em direção ao mar, temos que avisar para ele que cidade é para o lado de cá. Não, nós não podemos contrariar Moisés. Mas Deus disse que é para ir para lá, nós vamos. E quando eles estavam próximos ao mar, o faraó começa a perseguir o povo de Deus. Eu não sei se você notou, mas na meditação do ano passado, o pastor falava sobre isso. Foi uma das únicas vezes que sempre, sempre Deus vai adiante do seu povo. Mas foi uma das poucas vezes que Deus foi na retaguarda. Você notou que o mar estava à frente? O povo de Deus em pânico, chorando, com medo de voltar a ser escravo de faraó. Moisés ali confiando no Deus que havia pedido para levar o povo para o mar. Porque Moisés sabia que o que Deus pede, ele se responsabiliza. E de repente, onde estava Deus? O mar à frente, faraó atrás. Sabe onde Deus estava? Deus estava atrás do povo. E me arrepia, Sandra, te dizer que Deus estava atrás. Sabe por quê, amiga? Porque Deus está onde está o nosso problema. Amém? Vocês não entenderam. Deus está onde está o nosso problema. Amém? Se é lá atrás, ele vai para trás. Se é embaixo, ele entra embaixo. Se o problema está em cima, ele sobe à altura. Deus, ele se move ao nosso favor para colaborar com nossa salvação. Se preciso for nessa terra e você perdermos algumas coisas, falta muito pouco tempo para a restituição. Porque algumas restituições serão o dia que Cristo voltar. Algumas serão aqui na terra. Mas eu não quero dar pitaco para Deus em relação à minha restituição. Eu quero apenas confiar. Porque eu sei que dele mesmo eu vou receber. Faraó segue o povo e Deus se põe atrás. Sabe por quê? Porque Deus se põe atrás sempre dos nossos problemas. Para nos amparar. Para nos impulsionar para frente. Para nos ajudar e nos mover. Queixa e murmuração não ajudariam o povo em nada. Assim como queixa e murmuração para 2015 não vai ajudar. Eu não consigo ver melhoras no governo contanto que a gente reclama do pouco que merecemos. Eu não consigo ver melhora em nossa vida espiritual com o tanto que nós reclamamos que não temos tempo para ler a Bíblia. Eu não consigo ver melhora na minha vida com o tanto que muitas vezes chove e a gente reclama. Faz calor demais e a gente reclama. Vocês perceberam que nós herdamos essa murmuração lá do povo de Israel. Isso vem se arrastando no meio de nós. Murmuração e queixa atrapalham e atrasam os planos de Deus. O Espírito Santo vem no esforço com as caixas de presente para a gente. Quando a gente abre a caixa a gente diz assim. Eu pedi cinco sapatos e não dois. Aí vem um emprego que a gente não está muito simpatizante com ele. A gente diz assim. Ô Senhor, foi isso aqui que eu te pedi. Não. Deus deve estar surdo, velho, envelhecido. Não entendeu o que eu pedi. Eu quero nessa noite desafiar você a sonhar os sonhos de Deus. E aceitar tudo com alegria. Para que o Senhor possa te aprovar nos testes da vida. Tem gente que já vai para a segunda época. Tem gente que já está tendo que fazer a mesma prova 20 vezes. Para ver se entra. E com Deus é assim. Nós somos também provados e testados. Por isso. Com a prova tua de 2014. Em 2015 aprende. Faz diferente. Muda a tática. Muda a estratégia. Pede para Deus o óleo e a unção do amor. Porque a coisa mais bonita foi quando. Arão correu atrás de Moisés. E começou aquela murmuração em volta de Moisés. Moisés de cabelo em pé. Colocou a mão na cabeça. Pegou o cajado. E o único lugar que eu achei lindo que Moisés correu. Não foi para trás do povo. Para dar explicação de nada do que Deus falou. Às vezes eu e você queremos que os outros. Aqui na igreja. Deem explicações para nós. O porquê que nossa vida está desse jeito. Daquele outro jeito. Pergunta para Deus. E vai em direção ao mar. Passa tempo com Ele. Para aprender a ouvir a sua voz. Para não depender do ouvido de quem está do lado. Passa tempo em oração. Para não ter que pedir somente para os outros jejuarem por você. Levanta a bandeira ensanguentada de Cristo. Na tua casa. E tua vida. E esse ano vai mudar. Moisés fica tão desesperado com a queixa do povo. Que ele se dirige ao mar. Olha para o Senhor e Deus e diz. Senhor. Eu não creio. Que o fim que o Senhor tem para nós é este. O Senhor mandou a praga das moscas. Lembra Senhor. Aquele dia que o Senhor fez a escuridão. E o dia das rãs. Senhor. Eu não creio. Que este seja o fim que o Senhor tem para nós. E eu vou te dizer que. Eu choro toda vez que eu falo essa frase. Eu até ensaio para falar sem chorar. Mas a voz embarga aqui Sua. Eu não aguento. Porque eu sei da minha vida como é. E as vezes eu tenho que me ajoelhar em frente aos mares da minha vida. Que alguns ainda não se abriram. E eu falo isso para Deus. Senhor. Não pode ser esse o fim que o Senhor tem. Só que não pode ser o teu plano. Deve ter coisinha melhor Senhor. E o Senhor que tem um coração compassivo. Compassivo. Cheio de amor. Espera só. Que Moisés coloque o pé na água. Porque para atravessar o mar. A única coisa que você tem que fazer. É pôr o pé na água. Confiar. E em silêncio esperar. Murmuração atrasa a benção de Deus. E Moisés sabia disso. E ele disse Senhor. Agora Senhor é contigo. Eu dependo inteiramente de você Deus. Gente esse é o ponto que eu mais gosto da história. Sabe por quê? Eu fico pensando em Mo Edson. Se Deus não deixa a gente se bater nessa terra. Com um monte de problema. Só para a gente aprender. Num momento que a gente não tem mais ninguém perto. Que amigo não vai resolver problema. Padrinho já até morreu. Que não tem ninguém que possa fazer nada por você. E aí você olha para Deus. Que as vezes você usa como última estratégia. E você fala Senhor agora é só contigo. É nesse momento. Que os ventos começam a soprar fortemente sobre nós. O vento do poder do Espírito Santo. E aí o que acontece? O mar se abre. E o povo passa a seco o mar vermelho. O povo atravessa o Wilson Mar. Com carroça, com criança, com galinha, com pato. Para comemorar com risoto de bacalhau do outro lado. Quem sabe, amigo. O povo estava feliz porque eles estavam sendo libertos. E não ousaram olhar para trás. E de repente, quando o faraó acha. Que era dono do povo de Deus. E planeja sem Deus. Deus imediatamente frustra os seus planos. Fechando o mar sob suas carruagens. E engolindo todos os seus soldados. Mostrando a ele, ecoando pelo universo. Dizendo, faraó, você não é Deus. Eu queria terminar nessa noite. Trazendo a Karine até aqui para cantar. Mas com um apelo. Eu digo para vocês nessa noite. Rosana, você não é Deus. De Jair, você não é Deus. Dárcio, Marilene, vocês não são deuses. Parem com suas estratégias e seus pensamentos sem a ordem de Deus. Porque o mar só vai se abrir em 2015. Quando eu e você colocarmos o pé na água. E clamarmos o nome do dono do mundo. Passando o tempo com ele. Abandonando o temor pelas coisas que todo mundo diz. Eu sempre fui uma pessoa extremamente medrosa. Desde a infância. Agora os meus medos estão indo. De tanto passar medo. Então eles estão indo embora. Eu descobri a estratégia. Ajuda os meus clientes. Tirarem o medo da vida. Sabe como? Confiando em alguém que espanta o medo. O nome deste homem é Jesus. Eu tenho dois apelos nessa noite. O primeiro. Para você que nos ouve à distância. Os nossos internautas. Podem participar deste apelo. Para um grupo de pessoas que precisa desesperadamente. Se entregar a Jesus. E conhecer este Jesus mais de perto. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E nós temos alguém para te ensinar. Alguém que já andou muito tempo com Deus. Que é minha amiga Rita. Que poderá abrir a Bíblia com você. E com carinho. Dizer para você. É por aqui. É por aqui. É por aqui. Porque ela já atravessou essa estrada há muito tempo atrás. E eu tenho um segundo apelo nessa noite. Para aqueles que como eu. Gostariam de ter um 2015 melhor. Para que as coisas, Rafa, lá na frente em 2015. Fossem tão promissoras para o seu restaurante vegetariano. Que você pudesse descansar bastante. E ficar aqui na igreja. Que é o teu lugar, Rafa. Para sempre com a gente. Eu queria muito que em 2015. Vocês acreditassem. Que o mar continua se abrindo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Levantar, obedecer, confiar, orar e colocar o pé na água. E se existe alguém entre nós. Que precisa de algo deste Deus. E que gostaria que o seu 2015 não fosse olhando para trás. Eu te convido enquanto minha amiga Karine canta. E você visualiza no telão a história do povo de Deus. Você se levante de onde está. Para refazer os seus votos com Deus nessa noite. Parar de perguntar para os irmãos da igreja. Você acha que isso aqui ainda vale? Você queria sua opinião, Karine. Será que? Isso aqui será que funciona mesmo? Irmão Darcy falou ali na lição da escola sabatina. Eu não sei, isso aqui é bíblico. Eu não sei, essa coisa de idadíssimo aí na igreja. Queria que a gente pudesse estudar um pouco mais sobre isso. E essa questão do sábado então, né Ivelisse? Ivelisse está chegando agora na nossa igreja. Coisa linda, Deus abençoe sua vida. Para de perguntar para os outros. Cai de cara na palavra de Deus. E põe o pé na água. E eu te garanto, não por mim. Mas pelo poder do Cristo que eu sirvo. Que este ano, você vai atravessar 2015. E chegar ao outro lado. Com vida e saúde pelo poder de Deus. É preciso molhar o pé para que o milagre aconteça. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar. Coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar. É preciso mergulhar a sétima vez. E clamar mais alto que o mundo. Para então voltar a ver. É preciso crer na cruz. Para tornar-se um novo ser. Esperar só mais um pouco. Para ver Jesus descer. Para atravessar o mar. Coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa acreditar. Sempre é impossível. É a chegar-se a Deus. Pela fé dos seus pés irão tocar. Terra firme em meio do amor. Sobre o mar você vai andar. Para atravessar o mar. Coloque o pé na água. Coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes você precisa. Crer. Crer. Crer no poder que vem da cruz. Crer no poder. No poder de Jesus. Talvez nessa noite. Por causa de termos muito tempo a visão de galinha e não de águia. Nós precisemos pedir poder para Deus para enxergar pela fé o que Deus tem para nós em 2015. Para você que tem um filho drogado. Começa a pedir os olhos da fé para ver teu filho liberto e ora por isso. Amém? Para você que está com as finanças muito apertadas. Eu vou te dar um segredo bem simples. Malaquias 3. Faz um acordo com Deus. Mas não um acordo chorado, miserável, reclamando que não tem dinheiro. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida financeira. E Deus vai ser o teu sócio majoritário. E Ele vai amparar você. Para você que se sente doente fisicamente falando. Deus diz eu sou a cura. Eu tenho propósitos para você. Ainda que você morrer, você viverá. Porque os mortos vão viver quando Cristo voltar. Você compreende que todos os nossos temores. Deus já deu para eles a solução. E por que nós temos andado de cabeça tão baixa. Reclamando que temos quase nada. Que estamos sem amigos. Que somos sozinhos. Essa semana eu quero te dar um exercício. Que vai alegrar muito sua vida. Comece 2015 fazendo um pouco mais de caridade. Esta semana nós recebemos uma pessoa que não tinha a comida. Para talvez o mês todo, né amiga? E nós resolvemos juntar com umas amigas. E saímos por aí. Nos mercados buscando uma coisinha. De repente aquela coisinha deu uma cesta deste tamanho. Há crianças que precisam estudar num colégio. E não tem o material escolar. Talvez você possa ajudar. Talvez doentes no hospital. Que você descubra que eles estão internados. Você pode fazer uma visita essa semana. Mas se mova em silêncio. Porque o silêncio é ouro. A Bíblia diz que ele é eloquência. E quando nós falamos demais. Nós não deixamos Deus falar. Por isso ele diz. Vem a mim vocês que estão sobrecarregados e cansados. Eu darei alívio e conforto. Quarta-feira eu quero ver você aqui de novo comigo. Eu quero que você traga outros amigos. Para a gente continuar essa história de 2015. E para que durante esse ano. A gente possa testemunhar. As misericórdias do Senhor sobre nossa vida. Você vai voltar para casa. Promete para mim que você vai voltar animado hoje. Fala assim. Eu prometo. Em nome de Jesus. Para você que está à distância. Me ouvindo pela internet. Não tem limite para a ação de Deus na tua vida. Se você parar de colocar Deus numa caixinha. Você viu o segredo daqueles que foram bem sucedidos na vida. Você quer ter sucesso na vida? Obedece. Pelo amor de Deus. Obedece. Para de questionar que não dá. Que não pode. Que isso não é. Você leu na Bíblia? Só faz. É igual a receita de bolo. Você só vai comer o bolo fofinho. Ele vai dar certo. Se você usar os ingredientes certos e perfeitos. Felicidade é assim. A gente tem que ter os ingredientes certos. É comer todos os dias da palavra de Deus. Confiar no Deus invisível. De Moisés. Aquele momento da história. Que o faraó olha para ele e fala assim. Seu Deus não tem nem rosto. Seu Deus não tem forma. Você consegue ver o teu Deus? A gente tem todos os deuses do Egito aqui. Mais de 600 entidades de deuses. Cadê o seu? Ai gente. Que coisa maravilhosa. Que Deus anotou isso num caderno bem grande. Na hora que o povo estava coagido na frente do mar. O Deus de rosto invisível que salvou o povo. Não foram os deuses visíveis e incapazes de faraó. O teu Deus invisível existe. Ele está no céu. E em breve ele vai voltar. Por isso que vocês estão pedindo o estudo da palavra de Deus. Para conhecer sua vontade. Na saída eu quero que vocês me deem o nome e o telefone de vocês. Que terça de manhã. Minha amiga Rita sai te lindo. Ligando para todo mundo. E fechando os estudos bíblicos. E ensinando aquilo que é a alegria da vida nossa hoje. Conhecer Jesus. Esse mundo gente. Está para acabar. Já não tem muita alegria mais aqui. Passa uma alegriazinha ali. Daqui a pouco mais outra pequenininha ali. Né Rô? Daqui a pouco vem uma avalanche. Parece que vem uma notícia ruim que derruba outra alegria. Mas Deus nos promete. Uma alegria aqui dentro. Que é através da sua presença. E essa ninguém tira de nós. Feche os seus olhos. Poderoso e grande Deus. Quem nos ouve de perto e de longe está em pé dizendo. Eu quero pôr o pé na água. É ano de planejamento. É um ano de mais organização. Chega da gente gastar dinheiro. Como diz o Espírito de profecia. Com aquilo que não é pão. Às vezes compramos coisas que nem cabem em nossa casa. Enquanto a casa de outros precisa muitas vezes de um pão de cada dia. Nos ajude a sermos como uma família. Ajudando uns aos outros. Não somente em oração. Mas em ação. Obrigada por essa igreja querida. Aquela que está à distância. Que está aqui conosco. Obrigada por essas pessoas que pedem o estudo da tua palavra. Porque reconhecem que nenhum outro estudo do mundo. Pode nos colocar tão dentro do teu plano de vida para nós. Obrigada porque um dia o Senhor libertou o povo de Israel. Não porque eles eram bonzinhos nem merecedores. Mas pela tua palavra que é fiel e não muda. Pela tua graça que excede a todo e qualquer conhecimento. E que essa graça nessa noite bata na porta do apartamento 268. Ali na Visconde de Nácar 529. Que ela possa visitar lá no Atuba algumas pessoas. No Bacacheri. Lá em Miami. No Capão Redondo. Em Brasília. Na África. Na Itália. A tua graça atravessa o mundo mais rápido que um avião. Por isso nessa noite. Nós nos entregamos inteiramente. Ao teu comando e a tua direção. Dizendo. Eis-nos aqui Senhor. Envia-nos a mim. Que o Senhor possa fazer uso de nós. Nos dar uma noite mais que tranquila. E uma semana cheia de atividades. Que possamos fazer caridade. Não para ganhar o céu. Porque o céu já é nosso. Pelo poder de Cristo. Mas que possamos nos mover. Nos levantar de onde estamos. Na direção dos outros. Para que sejamos luz da terra. E sal da terra. Volta logo Pai. Estamos com saudades do céu. Fica conosco hoje e sempre. Confiamos em ti. Confiamos em ti. Resolva a nossa demanda. Porque a nossa luta é a tua luta. Luta por nós em 2015. É o que nós te pedimos. E te agradecemos. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Marcelamos. No nome do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. O grande Rei da nossa vida. Amém.